Olá, boa noite no ar, mais uma edição do Repórter NBR. Somente no ano passado, mais de 60 mil embriões foram congelados no Brasil em clínicas de reprodução humana assistida. O número reflete aumento na procura por especialistas para garantir uma gravidez. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, divulgou um relatório para ajudar as mulheres a escolherem uma clínica licenciada e com isso garantir mais segurança durante esses procedimentos. Os gêmeos Arthur e Isabel têm um ano e dois meses de idade e são a alegria da Heloísa e do Leonardo. O casal sempre quis ter filhos e depois de um longo período de espera pela gravidez por meio natural, a empresária fez um tratamento de fertilização e a tão sonhada gravidez só veio por meio de reprodução assistida. Eu tive um diagnóstico de endometriose profunda, não vai engravidar mesmo, mas você tem que acreditar. Um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revela que vem aumentando o número de brasileiros que buscam ajuda médica na hora de ter filhos. Para fazer a reprodução assistida, o espermatozoide é inseminado no óvulo em laboratório, gerando um embrião. Aqueles que não passam pela inseminação são congelados ou descartados. Em 2012, era cerca de 30 mil o número de embriões congelados no Brasil. Em 2016, passou para mais de 66 mil. E só no ano passado, mais de 67 mil embriões foram transferidos para o útero das pacientes. E cerca de 33 mil foram descartados. O cidadão que acessar esse relatório, ele vai ter informações sobre as clínicas e como que estão os padrões de qualidade, que são padrões de qualidade internacional, como é que esses padrões de qualidade estão, como é que a clínica está com relação a esse determinado padrão de qualidade. Então, o relatório é uma boa informação para que o cidadão tenha acesso quando ele vai escolher um centro para fazer a fertilização. No Brasil, são 160 clínicas que fazem reprodução assistida. Na hora de escolher onde fazer o procedimento, é preciso saber se a clínica tem a licença sanitária para funcionar. A nossa regulamentação, ela exige uma série de controles para que esses profissionais que trabalham no centro, para evitar tanto o processo de contaminação cruzada entre amostras, quanto, por exemplo, inclusive para que você garanta que o embrião está rastreável, o que a gente chama rastreabilidade, evitar com que você tenha, inclusive, troca de embriões. Para conferir o relatório sobre reprodução assistida no Brasil, basta acessar o site da Anvisa no endereço que aparece aí na sua tela. E o tratamento para engravidar também é oferecido no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Aumento de R$ 10 bilhões no orçamento e uma redução de 90% nos casos do vírus da Zika. Estes são alguns dos destaques na área de saúde em um ano de governo Temer. Quando o presidente da República, Michel Temer, tomou posse efetiva há um ano, a situação da saúde no Brasil não era das melhores. 2016 foi marcado pela pior epidemia de dengue desde a década de 80. Em novembro de 2015, foi decretada a emergência nacional devido ao vírus Zika e sua associação com a microcefalia. Além disso, o governo tinha pela frente o desafio de gerir um dos maiores sistemas de saúde do mundo em momento de recessão econômica. Uma das primeiras medidas foi o decreto do presidente que tornou obrigatório que aviões da Força Aérea Brasileira fiquem sempre disponíveis para transportar órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante em todo o território nacional. O tema foi lembrado no discurso de um ano de governo. Agora, os aviões da FAP garantem que esses órgãos cheguem a qualquer lugar do país. Parece uma coisa trivial, frugal, de pouca significação, mas podem verificar o noticiário e verificar quantas vidas foram salvas por esse gesto administrativo que decorre da medida que nós tomamos via decreto presidencial. Escolhido para ser o ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros buscou aumento de recursos e eficiência na gestão da pasta. Adotou medidas como revisão de contratos, extinção de cargos comissionados e compra de medicamentos mais baratos. Um ano depois, ele comemora a economia de 3 bilhões de reais. O SAMU, Rede Segonha, Rede de Urgência e Emergência, tudo à disposição da população com os recursos gerados nessa economia que basicamente se dá na compra de medicamentos. Com mais dinheiro no caixa, o governo pôde botar em prática um conjunto de ações voltadas para a eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O país todo entrou na luta contra o mosquito. Funcionários públicos, professores, alunos, soldados, a população em geral. O presidente Temer lançou a sexta-feira sem mosquito pessoalmente. Cada ministro foi para um estado. A epidemia foi combatida com eficiência. Nos três primeiros meses deste ano, houve uma redução em 97% nos casos de zika e 90% nos de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. E o governo pôde decretar o fim do estado de emergência pública para o vírus da zika. A própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina ao combate à arbovirose. Também podemos destacar no setor o aumento de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano para o financiamento da saúde, a renovação do Mais Médicos com preferência para brasileiros e a ampliação da cobertura vacinal. O Brasil tem hoje um dos maiores programas de imunização do mundo. Só para a campanha nacional contra a gripe de 2017, foram adquiridas 60 milhões de doses para vacinar mais de 54 milhões de brasileiros. Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. E não ficar doente. Para não resfriar, nem gripar. Não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. O governo também comemora o avanço do programa do SUS, que garante a hospitais particulares a possibilidade de investir o valor dos impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa e atendimento ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esse serviço. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Nos permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. E as conquistas não param por aí. Segundo o ministro Ricardo Barros, uma das metas para 2018 é informatizar todo o sistema de saúde do país. Em um ano de governo, mais de 3.900 unidades básicas implantaram o prontuário eletrônico. Com isso, mais de 140 milhões de pessoas já usam o novo sistema. A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional, além de trazer todo o histórico do paciente, vai permitir que o Ministério da Saúde verifique online como está sendo investido cada real do SUS na saúde do brasileiro. Teremos uma ficha única de preenchimento em todos os serviços, privados ou públicos, de modo que possamos controlar exatamente tudo o que acontece na saúde dos brasileiros para que nós possamos fazer um desenvolvimento de uma política de saúde cada vez mais adequada. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.